O mistério da mulher é incomparável. Dona da vida, do tempo e da família, ela é puro acalanto num mundo de tanto estresse e correria. A mulher carrega com ela as respostas para os segredos da existência, mas divide com poucos, muito poucos, com os mais íntimos. Ela é discreta quando precisa, tem um sorriso largo quando quer animar alguém numa tarde quente de verão. Conta histórias, faz graça, refaz o trabalho se for preciso. O mistério da mulher é carregado com ela desde o seu nascimento. Ela não gosta de lamentar. É uma mulher de sentimento, mas não gosta de viver reclamando. Tudo o que deseja é viver acreditando sempre que o dia seguinte vai ser bem melhor. Adora conversar, mas sabe ouvir no momento certo. Sabe que um dos mistérios da existência é conhecer e desvendar o outro. E sabe desvendar no olhar, nas palavras não ditas. O mistério da mulher está no seu perfume cheiroso, no abraço gostoso, no beijo cheio de amizade, no beijo cheio de amor. É preciso perceber nas pequenas sutilezas do dia a dia o que ela quer dizer. É preciso adivinhar de vez em quando. Ela sabe que assim torna-se mais interessante. E ser interessante é um dos mistérios da mulher. É preciso adivinhar de vez em quando. 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 É preciso adivinhar de vez em quando.